O bairro Praia Brava fica na parte sul de Ubatuba. Lá você encontrará águas lindas com coloração esverdeada em uma imensidão de mar. O local é ideal para quem gosta de natureza, tranquilidade, praias desertas, trilhas, passarinhos e borboletas. Mais de 90% da região é área preservada. São poucas casas construídas no meio da gigante Mata Atlântica. É um pedaço do paraíso em São Paulo, onde você pode com certeza relaxar.